Ao olhar o esquema elétrico que tem vários transistores, qual sua reação? Você parte para a briga ou foge? Tem medo ou se sente desafiado? Você saberia dizer qual a função desse transistor aqui nesse circuito? O que é de fato analisar verdadeiramente um circuito eletrônico? Você sabe analisar? Saudações a todos! Eu sou o Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica. A melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Porque eu vou te ajudar a reparar mais em menos tempo e lucrar muito mais. Uma vez, um técnico que já tinha bastante experiência de bancada, queria estudar na CTA Eletrônica. Como ele achava que já sabia muita coisa, queria pular os módulos iniciais. E já começar no módulo 4, do curso Especialista em Análise de Defeitos e Projetos Eletrônicos. Então, fui fazer um teste para averiguar se ele teria condições. E perguntei se ele conseguiria me explicar o funcionamento desse circuito aqui. E ele me afirmou, sim, claro. Ele, todo confiante, cheio de pompa, começou falando. O coletor do transistor Q1 vai ligado ao resistor R12, que vai ligado ao indutor. E esse R15 vai ligado aqui no gate, que também vai ligado no D4. Eu fiquei observando até onde ele iria chegar e com o queixo caído. Quando eu não aguentava mais, interrompi e falei. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que você não entendeu bem a minha pergunta. O que você está me descrevendo aqui é somente as ligações entre os componentes, e não como o circuito funciona. Ele ficou meio desconcertado, mas bateu o pé, achando que estava me explicando o funcionamento. Eu, então, o encorajei a começar a estudar na CTA Eletrônica desde o módulo 1, para que ele tivesse uma base estrutural de entendimento. Mas ele, achando que sabia muito, insistia em pular os módulos. Mas, de tanto vai e vem, no final acabou sendo convencido pela prova em oral que fiz. Da mesma forma, muitos técnicos de hoje em dia são especialistas em reparar aparelhos pela experiência adquirida na bancada, muitas vezes passada de técnico para técnico, seja principalmente por isso ou pelo YouTube. Mas, na verdade, esses técnicos se enganam, porque o domínio da análise de um circuito começa com a base da eletrônica. E se você não tem essa base, o jeito é mesmo virar um técnico Tectube, ou o técnico do YouTube, que é aquele que aprende pelos macetes. E tudo bem, isso até dá resultado. Mas, na vida real, esse caminho é bem mais sofrido, e você deixa de reparar mais em menos tempo. Lembrando do que sempre falo, reparar mais em menos tempo é igual a mais dinheiro em seu bolso. Hoje, você vai começar a aprender como se comportam os transistores em circuitos completos. E essa é a base para análise de defeitos. Mas, veja bem, você não vai aprender sobre macetes. Não vai aprender um componente que está ligado a outro, que está ligado ali e acolá. Porque isso, provavelmente, você já sabe. Aprender como é o funcionamento de um circuito vai te levar a um outro nível técnico. Entender que um circuito tem entrada, processamento intermediário e saída será a chave para realizar sua análise de defeito de forma muito mais rápida. É como num jogo de xadrez. Não basta saber o movimento do cavalo, mas aplicar esse movimento no momento certo, para atingir os objetivos na estratégia geral. Em 1988, ou 89, eu fui chamado pelo Evadim, que era o representante Mitsubishi no Brasil, para fazer um manual técnico de um televisor TC-1492, que vinha dos Estados Unidos em segredo absoluto e guardado a sete chaves. Esse televisor foi um dos mais vendidos na época. Eu tinha que fazer o manual a partir somente do esquema elétrico e fui desafiado pelos engenheiros da Evadim, porque a fonte de alimentação, mais ou menos aqui, semelhante a essa, tinha uma tecnologia inovadora. E aí, em apenas cinco minutos, eu destrinchei desde a fonte de alimentação ao microcontrolador. E isso, como tudo, funcionava detalhadamente. A reação daqueles engenheiros foi de surpresa. Nunca fui engenheiro e, estando no meio deles, era com muita surpresa para eles que eu analisava de forma tão rápida e profunda. É como um técnico bunda mole e tem esse conhecimento que eu não tenho. Acho que alguns pensaram assim. O manual foi feito em apenas dois dias. Ele foi impresso pelo Eutec, editora de livros técnicos, distribuído também para todas as autorizadas do Brasil e vendido nas melhores livrarias técnicas da época. E, no final das contas, eu embolsei aproximadamente, nos dias de hoje, cerca de 10 mil reais. E isso só foi possível porque eu tinha uma boa base de conhecimento ou do entendimento do funcionamento dos transistores nos mais variados circuitos. E, mesmo assim, sem análise prévia, você terá condições de levantar os pormenores, detalhe por detalhe, de tudo que envolve esse circuito, que nunca tinha sido visto antes. Você ainda está aí? Já imaginou você fazendo isso e muito mais que isso? Creia que o que estou falando é possível. Basta você decidir estudar eletrônica através de um método único e exclusivo no mundo. E veja que essa foi a afirmação da Fundação Bradesco e também da Sony. Você sabia que se estudar como um louco por longos 12 anos provavelmente se tornará um grande analista de defeitos ou projetista de renome. Mas se estudar conosco com o mesmo empenho, isso será feito em pouco mais de um ano. Não acredita ainda? Claro, Mário, eu não tenho nem base de estudos para obter essa posição de destaque. E nem precisa, pois vamos pegar seu raciocínio básico e transformar em uma máquina de análise de defeitos e projetos como você nunca sonhou. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações quando eu postar novos vídeos. E dê o seu like, larga o dedo nesse like agora. Vai ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas como você. Compartilhe também esse vídeo para aqueles seus amigos de bancada que ainda não sonharam em fazer parte de uma nata onde somente os melhores estão. Ah, Mário, mas você é o bichão. Você é o cara, meu. Você é você. Eu nunca vou chegar a ser como você. Eu sou tão bichão que levei nove, nove anos para aprender o funcionamento de um transistor. Enquanto um aluno meu, em apenas seis meses, já está fazendo isso. E todo mundo que estiver assistindo, seja aluno do CTA, por favor, escreva aí nos comentários se você confirma isso. Vamos lá. Confirma. Escreva o que eu estou falando. Escreve aí. Sua trajetória de sucesso. Diga em qual módulo você está e como sua vida está sendo transformada. Agora, chegou o momento de você aprender sobre os transistores bipolares e mosfets em uma fonte de alimentação chaveada. No caso aqui, uma fonte chaveada de notebook. Vamos ver como isso aqui funciona. Aqui nós temos amplificadores operacionais, transistores, fotoacopladores, circuito integrado e transistor mosfet. E eu havia falado anteriormente que o transistor mosfet, como transistores bipolares, eles são inseridos executando determinadas funções. O Q1, na verdade, quando eu recebo a tensão de alimentação geral, ele vai ter que, ó, ligação daqui, positivo, vai passar por esse indutor, vai passar pelo fet e vai para referência, zero, massa. Então, o que ele, qual o objetivo dele? É trabalhar naquele, chave fechada, chave aberta, chave fechada, chave aberta, visando criar um campo eletromagnético no indutor e induzir nos secundários as diversas tensões. Então, olha só que interessante. Esse transistor Q1 está trabalhando como um chaveador, chaveador ou comutador, circuito de comutação. Ok? Esse aqui, dá uma olhada, olha só que legal. A partir de um NTC, temos uma tensão, um NTC, e aqui na massa, de acordo com a temperatura, ele se manterá, chave aberta. Mas, se houver um aquecimento excessivo, ele será polarizado, e isso será informado, e haverá o desarme da fonte. Aqui, ele está trabalhando, esse transistor, cortado, e se houver um problema, ele fecha a chave. Ou seja, circuito de comando. Lembram lá da aula, um comando. Então, esse aqui, trabalhará como comando. A mesma coisa, será esse fotoacoplador. Ele comandará o desarme. Ele estará atuando, saturando, ou cortando, aqui também, como um circuito de desarme. Agora, dá uma olhada. Esse outro fotoacoplador, esse circuito aqui, que na verdade, aqui dentro, temos um transistor, que é o amplificador de erro, vai pegar uma amostra da tensão de saída, e vai polarizar mais ou menos esse LED. Mais ou menos, é, um brilho intermediário. Mantendo o transistor com uma resistência intermediária, lembram, regulagem ou amplificação. E daí, essa regulagem ou amplificação vai ser levada a partir do coletor, uma tensão, vai baixar no coletor, e vai ser levada a esse pino 2 do integrado, que vai controlar o tempo de corte e saturação do transistor MOSFET. Então, nossa, sensacional. Então, nós temos comando, amplificação e regulagem, comutação. Olha só os transistores. MOSFET, transistor bipolar, fotoacoplador, um circuito completo. Claro, esse circuito integrado aqui, ele é um circuito oscilador de onda quadrada, e formador de PWM. Ou seja, vai gerar uma onda quadrada saindo aqui do pino, que vai excitar esse transistor FET. Então, num circuito completo, ah, também não falei, é claro que, esses, esses operacionais aqui, vão controlar também a parte de desarme, dessa fonte chaveada. Ok? Fantástico, né? Então, está na hora de você pegar um esquema que está habituado a trabalhar, e fazer exatamente isso, começar a tentar entender, entender mesmo como isso tudo se processa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, e marque o sininho, para receber avisos, quando eu postar um vídeo novo. Porque, aqui no meu canal da CTA Eletrônica, vou te ajudar, adivinha o quê? a se tornar um super técnico, analista de defeitos, reparando mais em menos tempo, aumentando significativamente o seu lucro. Um grande beijo no seu coração, e vamos nos encontrar em vídeos futuros. Grande abração! Tchau! 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 Tchau!